Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Sexta-feira chegou junto com chuva, mas calma, a previsão é de melhorar o tempo final de semana pra você poder aproveitar, pra você torcer ou assistir aquele jogo que você tanto gosta de pertinho, não é? Na quadra ou também em campo. Lembrando que estamos ao vivo aqui na TV Band Vale e também aqui no nosso Facebook, os donos da Bola Vale, onde você pode responder a nossa enquete. Quem será o campeão da Copa Band Vale, Vila Garcia de Jacareí ou Santana de São José? Manda o seu palpite pra gente, a gente fica sempre feliz com a sua participação, tá certo? E aqui comigo nos comentários, o meu parceiro Antônio Cano, tudo bem? Tudo bem, viu o Verdão ontem? Verdão, Antônio Cano. Sapecamos 5x1 no Goiás, Goiás perdeu o caminho da volta, não sabe nem onde é. Quem é o Goiás da Floresta? Agora entramos no campeonato de verdade, já acabou o campeonato? Agora, gente, tá com delay. Meu Deus. O campeonato, Andressa? Na verdade, vocês queriam derrubar o técnico de novo, né? Conseguiram, né? Então, pode ir no Flamengo, é verdade. Se o campeonato começasse agora, você ia ver só, não ia ter para o Flamengo. Calma. Deixa pra lá. O verão está chegando, a primavera está indo embora e você está florida com a primavera cheia. Tá vendo só o que eu posso fazer? Programei roupa de calor e fez frio, né? Mas estamos seguindo por aí, Antônio Cano. Fica bom de qualquer jeito. Abraço, gente. Vamos juntos aí. Gente, olha, lembrando que está rolando, inclusive, o Outlet Especial de Fim de Ano na RT Esportes. Hoje até as 5 da tarde e amanhã das 8 até o meio-dia e meia, Avenida Bacabal, 1430, no Parque Industrial em São José dos Campos. Tem estacionamento para você poder aproveitar tranquilamente e descontos de até 50%. Acesse aí, arroba rtsportsbrasil e tenha todas as informações, tá bom? Vou começar falando de futebol porque o time sub-20 do Esporte Clube Taubaté entra em campo logo mais às 3 da tarde para o duelo único contra o Paulista de Jundiaí, válido pela semifinal da Copa Ouro. O Burrinho segue com 100% de aproveitamento e quer permanecer dessa forma, não é? E treinou focado durante a semana para buscar a vaga na final do torneio. Lembrando que a Copa Ouro serve de preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro. Nem no feriado de aniversário do município, os meninos da base do Taubaté têm folga. Os treinos não podem parar porque o Burrinho está em fase de preparação para um jogo importante, a semifinal da Copa Ouro. É um dia normal de trabalho e porque amanhã também tem um jogo muito importante, né? E é o que a gente gosta de fazer, jogar futebol e a gente não leva muito em conta se é feriado ou não. No feriado a gente está aqui trabalhando, se esforçando para chegar bem no jogo de amanhã, né? Fazer uma bela partida e se Deus quiser passar para a final. O adversário desta sexta-feira é o Paulista de Jundiaí, equipe que, assim como o Taubaté, está invicta na competição. Nas seis partidas que disputou, o Burrinho venceu todas, a última delas inclusive por WO contra o Grêmio de Barueri. Já o Paulista tem o mesmo número de jogos, mas cinco vitórias e um empate. Só que se for considerar o saldo de gols, o time de Jundiaí tem o melhor ataque da competição, com 30 gols marcados até agora. Em compensação, o Burrinho tem a melhor defesa, sofreu apenas dois gols no torneio. Dentro disso, a nossa organização defensiva tem que estar bem atenta, estamos trabalhando bastante esse quesito para que a gente possa estar equilibrado, tanto na nossa parte defensiva quanto ofensiva e conseguir o resultado positivo. Para a partida decisiva e única que acontece no estádio Ramirão, em Pindamangaba, o técnico Douglas Leite não vai poder contar com o atacante Brenner pela terceira partida seguida. O jogador lesionou o tornozelo direito e ainda não está apto a voltar aos treinos. Mas, apesar do desfalque, o clima por aqui é de confiança. O Brenner ainda não pode, mas temos um elenco bem recheado na posição dele, inclusive. E todos estão bem cientes do posicionamento, do nosso modelo de jogo. Então, quem entrar, com certeza vai saber o que está fazendo e desenvolver um futebol legal. Estamos muito confiantes porque nós sabemos do desempenho que a nossa equipe tem, vem fazendo, e tenho certeza que a gente vai sair com a vitória de lá. Vocês viram que ontem, feriadão, a nossa equipe cobriu o último treino do burrinho antes do jogo de hoje. O jogo é em Pindamangaba porque o estádio Joaquizão está sendo reformado e tudo mais. Só que, Antônio Carme, debaixo de chuva o jogo hoje, hein? Não tem problema, né? Gostoso. Vai para cima. A molecada, Andressa, é bons tempos de 18 anos, é a sub-18, sub-20? Sub-20. A molecada está preparando também, Andressa, já avisando a Copa São Paulo. O seu cabelo, né, Kerm? O que? A chuva? A chuva. Não, tudo é festa, que isso. Chuva, sol. Está nem aí, né, Kerm? Dá para jogar de manhã, de tarde e de noite. Se precisar de madrugada, bate uma bolinha também. Também. Então, a molecada, boa sorte aí, um preparativo. Ao Douglas, ex-goleirão, jogou no São Zé, no Curitiba. Sabe das coisas, trabalhando com a molecada. Então, ainda mais como preparação, né, Antônio Kerm? Porque aí já chega na Copa São Paulo, em janeiro, com o gasto total, né? E não para, né? Daqui a pouco já está, realmente, todo mundo concentradíssimo para disputar a Copa São Paulo. Mais uma etapa aí em Taubaté. Taubaté vai para o 19, ano 19, né? Como uma das sedes da Copa São Paulo de futebol júnior. Muito legal. E a molecada está aí. O importante é não parar, Andressa. Taubaté tem feito, ao longo desses últimos anos, um bom trabalho. Com a base, para tentar revelar jogadores. É importante que dê estrutura, que dê condições, obriga a molecada a estudar, tenha toda essa situação importante fora do campo, né? Que não é só jogar nessa idade aí. A gente sabe, Andressa, que a competitividade, sempre quem gostava de falar assim, sempre foi o Osmar Santos. É muito grande. E aí você pega a quantidade de jovens jogadores no Brasil. É muito grande. A maioria não vai vingar, né? Então, tem aqueles que dão certo e seguem adiante. Tem que continuar insistindo no sonho, nesse desejo, Andressa, de ser um grande jogador, levando a sério. Mas não se descuidando da outra parte, que é a parte de educação, de estudo. Isso é fundamental. Tá certo. Então, vou mandar um alô especial aqui para o Felipe Davi, lá de Caraguatatuba, ligado no nosso programa. Também nos assistindo pela internet. A Magnalva Santana, ligados na gente aqui, ligada, aliás, na gente, através do nosso Facebook. E o Auxílio de Hora está aqui. E o Anderson, manter pedido para a gente mandar um abraço e um beijo para ele. Ele e o pai dele, o Benedito, estão lá no Estoril, em Taubaté, nos assistindo. A gente continua falando de Taubaté porque hoje no vôlei o Taubaté entra em quadra, aliás, hoje não, domingão, né? A partir das oito da noite para enfrentar o Campinas, fora de casa. É a sétima rodada da Superliga Nacional. O time taubatiano é líder invicto da competição e não perdeu nenhum set até o momento. E essa semana não teve treino aberto da imprensa porque o técnico Renan D'Auzotto quer um time muito focado para essa partida. Já que o adversário é, tecnicamente, mais forte que os outros seis times que o Taubaté vôlei enfrentou até o momento na competição. É prova de fogo, Antônio K? Eu não diria... É o encontro dos times depois da final do Paulista, né? É uma prova de fogo, Andressa, mas é o teste mais difícil. Isso é inquestionável. Foram seis jogos do Taubaté, seis vitórias. Faltam cinco jogos, dos quais, Andressa, quatro, três são contra os chamados grandes, né? Sesc, SESI e Cruzeiro. Um contra o Campinas, que vem um pouco mais abaixo, que você falou aí, foi o vice-campeão paulista. E o Minas, que também é um time que alterna ali bons e bons momentos depois do Campinas. É o próximo adversário, inclusive, depois desse jogo aí. A gente está vendo imagens, inclusive, Antônio Carmo, da final lá em Campinas. Quando o Taubaté foi lá... Campinas vai estar mordido nesse jogo, provavelmente, né? E vem, Andressa, de duas extraordinárias vitórias fora de casa. O Campinas ganhou do Cruzeiro em Minas e do SESI em São Paulo. Imagina como é que o pessoal está motivado, está com moral elevada, está lá em cima. Bom, agora o Taubaté que se cuide, que a invencibilidade deles vai ficar aqui. É isso que o pessoal de Campinas, obviamente, está falando. Mas o Taubaté, Andressa, se jogar com todos os seus craques e conseguir colocar... Tem dia, tem jogo que a coisa não rende. Mas se jogar, normalmente, o que sabe, mesmo contra o Campinas, que é um adversário a ser respeitado, bom, que sabe jogar, o Taubaté, eu acredito que volte com mais uma vitória e vai seguir nesse ritmo aí de invencibilidade. Está muito bem. Nesse lance de invencibilidade, você falou bem, é de jogos e de setes. Se o Taubaté venceu todos os jogos por três sete a zero, seria o caso? Dá para a gente pensar, analisando friamente, claro, se o Taubaté volta com três sete a zero para casa? Eu já acho mais difícil. Até porque não tem que se preocupar com isso, Andressa. Se você puxar para o futebol, é como um time ganhar seis jogos e todos eles sem tomar gols. Dois a zero, quatro a zero, cinco a zero, um a zero. Como no vôlei, obrigatoriamente fecha em três, tem que ser três a zero, três a zero, três a zero. Agora, eu acho que essa é uma preocupação menor. Acho que a preocupação é manter a invencibilidade ganhando, que seja... É lógico que se você ganha de três a dois, você perde um ponto, que vai para o adversário e você ganha dois. Mas nesse pique, jogando contra o Campinas lá, não é ruim. Agora, o importante é manter a invencibilidade, a vitória. Se for por três a zero, melhor ainda. Agora, eu acho mais complicado. Eu acho mais difícil que o Campinas passe em branco, não consiga ganhar pelo menos um setezinho. Agora que o Taubaté tem uma força extraordinária e uma condição muito grande para ganhar esse jogo, todo mundo sabe. Aqui no Facebook, a galera segue aí respondendo a nossa enquete de hoje. Fizemos uma enquete porque é final da Copa Banho de Vale de Futebol Amador e a galera está participando aqui também, mandando alô. O José Máximo dos Santos, o filho Máximo, está dizendo aqui, sou da Zona Norte e vai dar Santana com certeza. Um abraço. O Ramon Anderson, lá de Ubatuba, do time do Botafogo da Estufa 1, está nos assistindo. Muito obrigada, viu? E aqui também, olha, a linda Leticinha está aqui. Um alô para você, um beijo também. Márcio Martelli, olá, boa tarde. E a galera do Sapão está aqui. Mauro Santos, vai ser meu sapão. Dá-lhe, Vila. Galera participando ao vivo do nosso programa. Continuem mandando a participação de vocês. A gente vai comentando aos poucos aqui. E daqui a pouquinho, Antônio Carlos, vamos falar da Copa Banho de Vale. Vamos falar da Taça Band ATTP. A Copa Band ATTP de tênis também tem final nesse final de semana. Basquete e muito mais para você. A Copa Band de Futebol Amador já tem o arco definido, hein? Fique ligado. Vamos botar na tela aí. E aí E aí E aí E aí